Contrapartes de James Joyce, voz Iba Mendes, a campainha vibrou furiosamente e quando Miss Parker desligou o fone, ouviu-se uma voz que, com forte assento, do norte da Irlanda, berrou. Mande Farriton aqui imediatamente. Miss Parker voltou para sua secretária, dizendo para o homem que trabalhava numa mesa vizinha. Mr. Lane está te chamando. O homem resmungou. Ele que vá para o diabo e afastou a cadeira para erguer-se. Era alto e corpulento. Tinha cabeça bem formada, com sobrancelhas e bigodes espessos. Seus olhos eram levemente retraídos com fiozinhos de sangue. Abriu a portinhola do balcão e, passando pela fila de clientes, saiu da sala com passo pesado. Dirigiu-se lentamente para o andar superior, onde havia uma porta com uma placa de bronze, ostentando a inscrição Mr. Lane. Ali estacou, procurando acalmar-se. Por fim bateu. Uma voz áspera gritou. — Entre! — penetrou no escritório do chefe. Simultaneamente, Mr. Lane, um homem minúsculo, de óculos de aros de ouro, num rosto cuidadosamente barbeado, ergueu a cabeça de uma pilha de papéis e, sem perder tempo, exclamou. — Clariton, o que é que isso quer dizer? Por que é que sou sempre obrigado a chamar-lhe atenção? Poderei saber por que motivo o senhor não tirou uma cópia do contrato entre Mr. Bodley e Q1? Eu bem lhe disse que deveria estar pronto às quatro horas. Mas Mr. Scheler disse... — O que foi que Mr. Scheler disse? É favor prestar atenção ao que eu digo e não ao que o Mr. Scheler diz. Você sempre arranja uma desculpa de última hora, pois fique sabendo que, se o contrato não for copiado antes das quatro horas, eu levarei o fato ao conhecimento de Mr. Crosby. Está me ouvindo? — Estou sim, senhor. — Ouviu bem o que eu disse? Ah, e outra coisa. Falar com você é o mesmo que falar com a parede. Mas ouça bem. Saiba de uma vez por todas que você tem meia hora para o lanche e não hora e meia. Compreendeu bem? Está me compreendendo? Estou sim, senhor. Mr. Lane voltou a pousar a cabeça na pilha de papéis. Farrenton permaneceu imóvel, fitando o polido crânio que dirigia os negócios da firma Crosby e Lane, avaliando sua fragilidade. Um espasmo de fúria comprimiu sua garganta durante alguns segundos, deixando após si uma aguda sensação de sede. Farrito logo identificou a sensação e sentiu que necessitava de uma noitada na taverna. Estava-se nos meados do mês e, se ele aprontasse a cópia, talvez Mr. Lane lhe mandasse dar um vale. Continuou mirando fixamente a cabeça pousada na pilha de papéis. Mr. Lane começou a arremexer as folhas, procurando alguma coisa. Repentinamente, como se até então não tivesse dado pela presença do outro, ergueu vivamente o rosto, dizendo. É, você pretende ficar aí o dia todo. Com mil diabos, Farrito. Você é incorrigível. Eu queria ver se... Está bem, está bem. Você não precisa ver nada. Volte para a sua mesa e continue o trabalho. O homem continuou vagarosamente para a porta e, ao sair, ouviu Mr. Lane tornar a berrar que, se o contrato não fosse copiado naquela mesma tarde, Mr. Crosby se encarregaria de resolver o caso. Farrito voltou para sua secretária e contou as páginas que faltava copiar. Tomou da pena, mergulhou-a no tinteiro, mas continuou a olhar estupidamente para as últimas palavras que escrevera. Em caso algum, poderá o chamado Bernard Bodley beneficiar-se. A tarde caía e, dentro de alguns minutos, os bicos de gás seriam acesos. Então, poderia escrever. Sentiu que precisava matar a sede que lhe queimava a garganta. Levantou-se e, atravessando o balcão, encaminhou-se para a porta. Ao sair, o chefe da sessão olhou interrogativamente. — Vou ali, Mr. Shelley — disse ele, apontando com o dedo para indicar o objetivo de sua jornada. Ao chegar ao fundo do corredor, porém, tomou outra direção, dirigindo-se para a escada de saída. Logo que se pilhou na rua, correu para uma travessa à esquerda. — Finalmente estava a salvo na obscuridade do botequim de O'Neill. Encostou-se com suspiro num balcão de cobre polido. Disse — Vamos ver isso, Pathy. Passe um bom gole para cá. O homem trouxe-lhe uma caneca de cerveja, que ele tomou de um trago só. Colocou uma moeda no balcão e retirou-se furtivamente como entrara. As sombras, acompanhadas por uma gelada neblina, desciam sobre as casas. As lâmpadas da rua Eustace já estavam acesas. Ele caminhou colado à parede até a porta do escritório, pensando em se poderia terminar a cópia em tempo. Na escada foi envolto por uma onda de penetrante perfume. Evidentemente, Miss Delancol chegara durante sua ausência. Assumindo um ar de completa inocência, penetrou na sala. — Mr. Alain está à sua procura — disse-lhe o chefe severamente. — Onde é que você esteve? Farrito lançou uma olhadela a dois clientes que se encontravam junto ao balcão, como se quisesse dar a compreender que sua presença o impedia de responder. — Mas como ambos os clientes eram homens, o chefe permitiu-se soltar uma gargalhada. — Compreendo, compreendo. Mas você não acha que cinco vezes no só dia é muita coisa? — Bem, o melhor é você se mexer e levar a mista Alain e as cópias das cartas do caso Delancol. Essa advertência diante de estranhos, a corrida que acabaram de dar e a cerveja que engoliram tão rapidamente, deixaram-no confuso e, ao sentar-se na escrivaninha para procurar a correspondência requerida, compreendeu que era humanamente possível terminar a cópia do contrato antes da noite. O crepúsculo já descera sobre a cidade, um ardente desejo de passar a noite perambulando pelos bares se apoderou do seu ser. Sentia necessidade de beber, da companhia dos amigos, da luz das lâmpadas de gás, do tinir dos copos. Ele esperava que Miss Delancol era uma mulher de meia-idade, com aparência de israelita. Diziam que Mr. Alain andava de olho nela e no seu dinheiro. Ela vinha frequentemente ao escritório, permanecendo horas e horas. Estava sentada junto à escrivaninha, acariciando o cabo da sombrinha e fazendo ondular a enorme pluma preta que adornava o chapéu. Mr. Alain virava sua cadeira a fim de ficar de frente para o cliente. Farriton colocou a correspondência sobre a mesa e cumprimentou respeitosamente, mas nem Mr. Alain nem Miss Delancol deram pela sua presença. Por fim, Mr. Alain notou-o, olhando de uma maneira que parecia dizer. Pode retirar-se, é tudo. Farriton voltou à sua mesa, ficou a olhar fixamente para a frase. Em caso algum poderá o chamado Bernard Bodley beneficiar-se, e pensou em como era estranho que as três últimas palavras começassem com a mesma letra. O chefe da sessão começou a apressar Miss Parker, afirmando que ela não conseguiria datilografar as cartas em tempo de serem postas no correio. Ele ficou a ouvir o ruído da máquina de escrever durante algum tempo e, por fim, suspirou, preparando-se para continuar o trabalho. Sua cabeça, porém, estava pesada e sua imaginação vagueava ao redor do esplendor e das luzes do bar. Aquela era uma noite própria para se tomar ponches quentes. Começou a lutar com a cópia, mas, ao soar em cinco horas, ainda faltavam catorze páginas. Diabo! Não poderia terminar em tempo. Estava tão nervoso que escreveu Bernard Bernard em lugar de Bernard Bodley e teve que conversar de novo numa folha limpa. Sentia-se suficientemente forte para arrasar o escritório com uma mão só. Sentia uma necessidade física de fazer alguma coisa, de expandir sua raiva de qualquer maneira. Toda a indignidade de sua existência surgia agora nitidamente diante de si. Conseguiria com o caixa um pequeno adiantamento? Não, com o caixa não conseguiria nada. No entanto, bem sabia onde poderia encontrar os amigos, o Aloran e Noza e Flynn. Estava tão longe dali que seu nome teve de ser gritado duas vezes antes que ele ouvisse. Mr. Lane e Miss Delancol encontravam-se junto ao balcão. Todos os outros funcionários tinham parado de trabalhar, fitando-o à espera do que iria acontecer. Farrito ergueu-se. Mr. Lane começou a berrar, dizendo que faltavam duas cartas. Farrito respondeu que não sabia de nada, que ele fizeram o serviço direitinho. Mr. Lane, porém, tornou-se mais violento ainda. Farrito mal podia controlar-se. Sentia ímpetos de atirar-se sobre o manequim que gesticulava na sua frente. Nada sei a respeito dessas duas cartas. Você nada sabe a respeito dessas duas cartas. É claro que o senhor não sabe de nada. Escute aqui. Continuou Mr. Lane, passeando os olhos pelos circunstantes, como se estivesse pedindo aprovação. Você acha que eu sou algum idiota? Está me achando com cara de idiota? Farrito olhou para Miss Delancol e desta para Mr. Lane. E mesmo antes de se dar conta do que dizia, respondeu. Creio, meu caro senhor, que isso é uma coisa evidente. Todos os circunstantes suspenderam a respiração. Todos estavam atônitos, inclusive Farrito. Miss Delancol, porém, passado o primeiro momento de surpresa, começou a rir, o que aumentou ainda mais a fúria de Mr. Lane, que ficou rubro. Como um possesso, apontou para Farrito com um dedo indicador, agitando-o no ar como se fosse impulsionado por um motor elétrico. Seu canalha insolente! Seu canalha insolente! Vou lhe mostrar quem sou. Espere e verá. Peça-me desculpas agora mesmo. Vamos ver! Peça desculpas ou irá agora mesmo para a rua. Vou lhe mostrar quem sou. Vou lhe mostrar quem sou. Estava encostado a uma porta oposta à do escritório, esperando a saída do caixa. Não perderam a esperança de conseguir um adiantamento. Os funcionários foram saindo um a um e, por fim, apareceu o caixa. Vinha, porém, em companhia do chefe da sessão. Nada adiantaria dirigir-se a ele em presença do outro. Farrito sentia que sua posição na firma já estava bem comprometida. Fora obrigado a pedir desculpas à Mr. Lane na frente de todos. Voltava a sentir uma imperiosa necessidade do conforto da taverna. A garoa o deixava gelado e ele imaginava de que maneira poderia conseguir crédito no botequim do O'Neill. Quando muito conseguiria um trago, o que lhe adiantaria um trago? Precisava de dinheiro de qualquer maneira. Repentinamente, enquanto brincava com a corrente do relógio, lembrou-se da casa de penhores do Terrique Lee na rua Flit. Como é que não se lembrara antes? Encaminhou-se rapidamente pela travessa da Temple Bar, dizendo a si próprio que todo mundo poderia ir para o inferno, pois ele iria passar uma noite regalada. O caixeiro disse-lhe, uma coroa, mas na realidade só recebeu seis chelins. Saiu da casa de penhores com a alma leve, assobiando, fazendo com as moedas um cilindro minúsculo estendido na palma da mão. Na rua West Morela, as calçadas estavam apanhadas de homens e mulheres que voltavam do serviço. Garotos pulavam aqui e ali, anunciando as manchetes dos jornais da noite. Farrito meteu-se na multidão, apreciando o espetáculo com verdadeira alegria e satisfação. Sua cabeça vibrava com o ruído dos bondes e dos carros, e suas narinas já se dilatavam de prazer, antegozando o perfume reconfortante do ponche. Enquanto caminhava, ia meditando nos termos em que narraria o incidente à altura. Aí, eu o medi de alto abaixo e depois fiz o mesmo com ela. Voltei a medi-la com toda a minha calma e disse, creio, meu caro senhor, que isso é uma coisa evidente. Noza e Flynn estavam instalados no seu canto favorito, no bar de Dave Berns, e depois de ouvir a história, fez questão de lhe pagar um ponche, afirmando que era a melhor coisa que ouvira em toda a sua vida. Farrito, por sua vez, pagou uma rodada. Pouco depois, o Aloran e Padi Leonard chegaram, e a história foi repetida. O Aloran pagou outra rodada, e por sua vez contou o caso da briga que tivera com o chefe quando trabalhava na firma Callan. Mister, como era um homem justo, reconheceu que não fora tão ladino e pérfido como Farrito. Este, lisonjeado, insistiu com o pessoal para que apurasse os copos e tomassem outra dose. Imagine quem entrou justamente nesse momento. Haigues, o velho, o formidável Haigues. É claro que ele vinha fazer companhia à roda. Todos pediram a Farrito para repetir ao recém-chegado a história da sua façanha, o que ele fez com grande vivacidade, pois as cinco doses de uísque quente já começavam a fazer efeito. Ninguém pôde conter o riso quando Farrito reproduziu o gesto de Mister Lane, ameaçando-o com o dedinho rosado e gorducho. Finalmente sobreveio uma pausa. O Aloran tinha dinheiro, mas os outros pareciam estar a nenhum, de maneira que o grupo acabou por deixar a taverna friamente. Na esquina da rua Duque, Haigues e Nozay tomaram a esquerda, enquanto os outros três dirigiram-se para o centro da cidade. A chuva tornava lustrosas as ruas desertas. Quando chegaram ao edifício Balaster, Farrito sugeriu ir tomar alguma coisa num bar escocês. O café estava cheio, com o ar carregado de fumaça dos cigarros. Os três encostaram-se ao balcão e puseram-se a conversar. Leonard apresentou-os a um rapaz chamado Waders, que trabalhava com uma cobrata no Tivoli. Farrito ofereceu-se para pagar uma rodada. Waders acedeu em tomar um irish com Apolinares pequeno. Farrito, que conhecia essa mistura, propôs ao resto do grupo tomarem todos o mesmo. A conversa tornou-se teatral. Ou a lora pagou mais uma rodada no que foi sucedido por Farrito, apesar dos protestos de Waders, que acabou por declarar que estava encantado com a hospitalidade dos irlandeses. Prometeu-lhes arranjar-lhes entrada para o teatro e apresentá-los a umas coristas camaradas. Ou a lora aceitou, dizendo que ele e o Leonard iriam, mas que Farrito não, pois era casado. Farrito, com a cabeça confusa e os olhos pesados, resmungou alguma coisa, como se quisesse dizer que não admitia brincadeiras. Finalmente, o Waders fez com que aceitasse mais uma rodada às suas expensas e despediu-se, prometendo encontrá-los depois no botequim de Mulligan, na rua Poulberg. Ao fechar o bar escocês, dirigiram-se para o de Mulligan, instalaram-se na sala dos fundos e ou a lora encomendou uísques quentes preparados à moda da casa. Todos começavam a se sentir nostálgicos. Farrito estava para encomendar outra rodada, quando entrou o Waders, para alívio do anfitrião, desta vez ele limitou-se a uma dose de Bitter. O dinheiro ia escasseando, a si mesmo ainda havia o suficiente para manter acesa a chama do entusiasmo. Duas moças com enormes chapéus, acompanhadas por um rapaz de traje de rigor, entraram e sentaram-se numa mesa próxima. Waders cumprimentou-os e esclareceu a roda que eram frequentadores do Tivoli. Os olhos de Farrito pousaram durante alguns instantes numa das mulheres. Havia qualquer coisa de atraente na sua pessoa. Uma longa faixa de tule azulado lhe descia do chapéu, formando um elegante laço sobre o rosa e o queixo. Finas luvas amarelas chegavam-lhe até os cotovelos. Farrito fixou os olhos nos braços bem torneados que ela movia com infinita graça. E quando, momentos depois, ela correspondeu aos seus olhares, pôde admirar à vontade seus imensos e profundos olhos castanhos. O brilho e a expressão deles o fascinavam. Ela voltou a fitá-lo uma ou duas vezes e, quando, por fim, o grupo abandonou o salão, ela esbarrou de leve na sua cadeira e disse — Oh, pardom! — com acento londrino. Acompanhou-a com os olhos na esperança de que ela se voltasse, mas teve uma decepção. A voz de Paddy e Leonardo feiram voltar à realidade. Estavam discutindo a respeito de músculos e de força. Wethers estava exibindo seus bíceps com tanta arrogância que os outros recorreram a Farrito para salvar a honra nacional. Este ergueu as mangas e, por sua vez, expôs seus bíceps. Os dois braços foram minuciosamente comparados e, por fim, decidiram que se impunha uma exibição de força. limparam a mesa e, no meio da roda que se formou, os dois homens apoiaram o cotovelo sobre a lisa superfície, preparando-se para o braço de ferro. Quando Paddy e Leonardo, que se improvisara em juiz, gritou agora, cada um procurou fazer com que a mão do adversário baixasse sobre a mesa. Farrito estava sério e resoluto. A luta começou. Após cerca de trinta segundos, Wethers, milímetro a milímetro, conseguiu abaixar a mão de Farrito, o qual ficou rubro de raiva e humilhação por ter sido derrotado por um frango daqueles. Não vale se apoiar na mesa, disse ele. Faça jogo limpo. Quem é que não está jogando limpo? Vamos, vamos. Agora é a melhor das três. Está feito? A luta recomeçou. As veias da fronte de Farrito pareciam arrebentar, enquanto a habitual palidez de Wethers fora substituída pela cor da peônia. Suas mãos e braços vibravam sob o calor do esforço. Após longo e silencioso combate, Wethers conseguiu levar novamente a mão do oponente à mesa. Exclamações de aplausos partiram dos espectadores. O homem do bar, que seguira empolgado a cena, balançou sua cabeça vermelha em direção do vencedor, dizendo. Isso sim que é braço de ferro. O que é que você sabe a respeito disso? Berrou Farrito, voltando-se agressivamente para ele. Quem é que o chamou aqui? Calma, calma, disse a Laura, observando a violenta expressão do rosto de Farrito. Sosseguem, rapazes. Vamos tomar mais um trago e depois todos para casa. Um homem de rosto realmente transtornado era o que se encontrava na esquina da passagem O'Connell, esperando o bonde. Sentia-se possuído pela cólera e por desejos de vingança. Profundo sentimento de humilhação e de amargura o abassalava, e nem ao menos se sentia embriagado. Agora tudo lhe era odioso. Arruinar a sua vida no escritório, empenhar a seu relógio, gastar a todo o dinheiro e nem conseguir a se embebedar. Começava a sentir novamente uma terrível sede e um imperioso desejo de voltar ao bar. Perder a sua reputação de homem forte, fora derrotado duas vezes como se fosse um pichote. Sentiu o coração estourar de fúria, e quando voltou a pensar na mulher do chapéu grande, que esbarrara nele e disse, — Pardon? A fúria cresceu. O bonde deixou-o na alameda Shelbourne, colocou-se à sombra da parede e dirigiu-se para sua casa. A ideia de voltar para casa enchia-o de desgosto. Entrou pela porta dos fundos, a cozinha estava deserta e o fogo quase apagado. Gritou para cima. — Ada! Ada! Sua esposa era uma mulher de expressão precipicaz, que atormentava o marido quando estava sóbrio, e era por ele atormentada quando bêbado. Tinha uns cinco filhos. O menino assomou no alto da escada. — Quem é que está aí? Disse Farrington através da escuridão. — Sou eu, pai. — Eu quem? — Não, pai. Tom, onde está tua mãe? — Está na igreja. — Está bem. Ela deixou jantar para mim? — Deixou, pai. Eu... — Acenda a luz. — Por que é que está tudo no escuro? Os pequenos estão deitados? O homem sentou-se pesadamente numa das cadeiras, enquanto o menino acendia a lâmpada. Farrito começou a imitar a voz fraca do filho, dizendo para si próprio. — Está na igreja. Está na igreja, sim, senhor. Ao se acender a lâmpada, dirigiu-se à mesa, perguntando. — Onde está a comida? — Eu vou fazer a comida para o senhor, pai. — Respondeu medrosamente o menino. O homem ergueu-se furiosamente, apontando para o fogão. — Nesse fogo? Você deixou o fogo apagar? Por Deus! Vou te ensinar a deixar o fogo apagar-se. Encaminhou-se para a porta e agarrou a bengala que estava encostada junto à soleira. — Vou te ensinar a deixar o fogo apagar-se. Continuou puxando a manga do paletó para cima. O menino gemeu. — Ó, pai! E refugiou-se atrás da mesa. Mas o homem seguiu-o e agarrou-o pela blusa. O menino fitou-o desvairado, mas, não vendo o meio de fugir, caiu de joelhos. — Isto é para aprenderes a deixar o fogo apagar-se. Berrou fárrito, espancando-o com a bengala. — Toma! Toma! Demônio maldito! A criança soltou um urro de dor e ergueu as mãos unidas, implorando. — Ó, pai! Não me bata! Não me bata! Eu rezarei uma ave-maria por você! Eu rezarei uma ave-maria por você, se você não me bater! Eu rezarei uma ave-maria! Para ler esse conto, acesse eu me Transcrição e Legendas Pedro Negri